O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, olha só, ontem o vereador William Soares juntamente com o vereador Paulinho fizeram um protesto aqui ao pedir vista das contas reprovadas do prefeito Ares Escorsado, os mesmos não participaram da votação sobre a aprovação ou não das contas do atual prefeito Ares Escorsado, mas ontem deixou bem claro que ontem nasceu uma candidatura a prefeito de Juquitiba, tudo indica que o William Soares pode ser pré-candidato a prefeito em 2020, ontem nasceu uma candidatura, o William Soares pode ser pré-candidato a prefeito em 2020. Obrigado. 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 Obrigado.